Boa noite. Boa noite, galera. É um super prazer pra mim estar aqui pra falar com vocês. Quando a gente começou a RD há oito anos, a Campus Party foi o primeiro lugar que a gente falou publicamente da empresa. O Eric deu uma palestra aqui e comentou do que a gente estava fazendo. Então, voltar tem um gostinho bem especial depois de oito anos. Pra eu ter ideia, quem já conhece a RD aqui, quem já acompanha o material? Legal, bastante gente. Nossa ideia é falar, então, do Inbound Marketing como um processo pra aquisição de clientes, como uma forma de a gente ganhar clientes pro negócio de forma sistemática. Acho que até olhando a história nossa, o histórico nosso, eram engenheiros, sabiam fazer aplicativos, tinham boas ideias, mas a maioria dos produtos, eles não... O motivo de não dar certo não é que falta tecnologia, falta desenvolvimento, é que o mercado não compra, as pessoas não querem. Então, a gente viu que olhar pro marketing era fundamental pra isso e, em cima disso, desenvolveu todo esse trabalho, toda a metodologia e tudo que a gente fez. Bom, quando a gente vem pra um evento desse, fala-se muito de futuro, né? As pessoas querem saber o que vai ser do marketing, o que vai acontecer com o marketing, quais são as novidades, o que vai funcionar, o que vai deixar de funcionar. A gente muitas vezes entra nas camadas mais micro, né? De qual rede social vai bombar, qual rede social vai parar de funcionar tão bem. A gente lembra do falecido Orkut lá atrás, muita gente usava e, de repente, a coisa degringolou, ninguém usou mais. Alô? Voltou. Obrigado. Então, vem naturalmente esse questionamento de como é que as coisas vão ser. E tem bastante gente boa pra falar disso, tem bastante gente que gosta de prever. Eu gosto muito de uma abordagem um pouquinho diferente, que é a abordagem que usa o Jeff Bezos, o cara que fundou a Amazon, que é CEO da Amazon. ele fala que, sim, a gente vive no mundo de muitas mudanças, de muita coisa acontecendo, mas que pra desenvolver novos produtos, pra desenvolver novos serviços, ele não fica pensando em como as coisas vão ser pra, então, se adaptar. Ele fica pensando em o que que não vai ser diferente, o que que vai continuar existindo do jeito que existe hoje, o que que as pessoas vão continuar querendo nesse processo. A gente passou a mais. E é isso que a gente olha aqui. eu sei como o futuro não vai ser. Eu sei que a gente não vai voltar pra um período em que, basicamente, a gente era interrompido o tempo inteiro pra enfiar uma mensagem publicitária goela abaixo. Eu sei que a gente não vai voltar pra um período em que a informação era totalmente escassa, em que as pessoas não tinham acesso à informação. Eu sei que a gente não vai voltar pra um período em que as pessoas eram limitadas no conhecimento delas. Isso é uma realidade que a gente já sabe que é imutável e é em cima disso que a gente tenta construir essas estratégias de marketing. Então, não tem volta pra pouco acesso a informação, não tem volta pra poucos donos de audiência atuando como intermediários em interrupções constantes, que é o cenário que a gente tinha lá atrás. A gente passa pra um cenário em que todo o processo de comunicação de alguma forma acaba convergindo com a web. Óbvio, tem, o pessoal continua existindo, a gente está aqui numa interação pessoal, mas cada vez mais a música, o vídeo, a informação, a leitura, o jornal, tudo acaba passando de alguma forma pela web. Mesmo os relacionamentos, quando a gente olha pro WhatsApp, quando a gente olha pro Instagram, pras chamadas de vídeo, de alguma forma isso está se conectando com a web. E isso muda bastante o cenário que a gente tem pra trabalhar, porque na web cada pessoa pode escolher o que ela quer acessar e quando ela quer acessar. E aí isso faz com que tornar a sua empresa um veículo de comunicação vire uma necessidade cada vez maior. A gente tinha lá atrás os veículos de comunicação funcionando por si. Se você pensar em emissoras de TV, em emissoras de rádio, em jornais, eles eram os veículos de informação que as pessoas compravam pra ter acesso a essa informação e as marcas que queriam falar com as pessoas tinham que usar esses canais como intermediário. Hoje, nesse contexto de web, o que a gente tem é um cenário em que não, eu não preciso pagar e ter um intermediário. Eu posso virar o veículo de comunicação por conta própria e toda empresa de alguma forma, em alguma instância, vira uma empresa de mídia, vira uma revista, vira um jornal, vira uma TV. É o que a gente precisa fazer pra atrair as pessoas. Vou dar alguns exemplos disso que eu acho muito legais. Não sei quem aqui conhece a Endeavor, Endeavor, legal, Endeavor é uma ONG, uma organização não governamental, uma organização sem fins lucrativos, não governamental, com foco em incentivar o empreendedorismo no Brasil, em fomentar o empreendedorismo no Brasil. Eles viraram uma super referência em gestão, eles têm mais de um milhão de visitas mensais, eles têm mais de 900 mil e-mails na base, mais de 550 mil likes no Facebook. Virou uma empresa de mídia que concorre, em certa instância, com pequenas empresas, grandes negócios, com exame, e perceba que eles fizeram isso sem ter um super orçamento, sem ter uma grana pesada pra investir em marketing. Basicamente, eles usaram dessa oportunidade que a internet tem de oferecer conteúdo valioso e de se conectar com uma audiência. Vou passar pra outro exemplo, Tastemade. Quem acompanha? Sou campeão de salvar várias receitas, eu nunca fiz nenhuma, mas a gente acompanha e se eu quiser algum dia fazer alguma coisa diferente, se eu for receber amigos em casa, eles são a minha fonte. É lá que eu vou pra ver se tem alguma receita legal, pra ver se tem alguma coisa que eu queira aprender. E quem era Tastemade há 5, há 10, há 15 anos atrás? Não era ninguém. Surgiu, basicamente, produzindo conteúdo na web, alcançando as pessoas num formato legal, num formato interessante e criou uma audiência. Se eu quisesse cozinhar 10, 15 anos atrás, o que eu faria? Ou eu comprava uma revistinha de receita na banca de jornal, ou eu ficava assistindo o programa da Ana Maria Braga pra ver o que ela ia ensinar ali. Eu não tinha opções, eu não tinha esse acesso à informação. E por fim, pra não dizer que precisa de uma estrutura grande aqui, Ricardo Amorim, o cara tem mais de 650 mil seguidores no LinkedIn, perfil mais influente do Hemisfério Sul, tem mais de 630 mil likes no Facebook, vários seguidores no Instagram e por aí vai. É um cara que publica conteúdo com a visão dele de economia, com o que ele acha da economia, com análises econômicas e políticas e com isso ele consegue montar uma audiência gigante que faz com que ele seja visto como uma autoridade, que faz com que ele possa cobrar muito mais caro na palestra, com que ele possa cobrar muito mais caro na consultoria dele. Então, o que essa galera toda tem em comum? Eles entenderam esse novo processo, eles entenderam que o mundo mudou. O mundo saiu de um modelo de pouquíssima informação, de pouquíssimas fontes, para um modelo com muita informação e muitas fontes. O exemplo que eu dei anteriormente, eu acho que tem gente aí que pela idade nem deve saber o que é a enciclopédia Barça. Quem é que lembra da Barça? A minha geração provavelmente foi a última em que, para fazer um trabalho de casa, na escola, para fazer o dever de casa, a Barça era tudo. Se não estava na Barça, ferrou. Não tem outra fonte, não tem onde pesquisar, não tem onde aprender. Então, era um lugar que tinha tudo e eu tinha que confiar que o meu resultado estava ali se não tivesse. Tinha que pedir para a mãe me levar na biblioteca municipal para na biblioteca encontrar alguma outra fonte. É um exemplo muito claro do quanto o conhecimento era limitado para a gente no período. E a gente passa para um modelo em que todo mundo é fonte. Qualquer um aqui escreve um artigo no LinkedIn, compartilha o que aprendeu. Esse artigo fica indexável, depois a gente encontra via Google. Enfim, o acesso à informação mudou radicalmente. e isso afeta também a forma como a gente compra e vende. Se a gente pensar num processo de compra antes da internet, eu tenho aqui algumas etapas, as pessoas precisam começar a descobrir o tema, se interessar pelo tema, perceber que tem um problema, depois elas veem qual é a solução mais adequada para esse problema que elas têm para depois escolher um fornecedor, avaliar e fazer a compra. E lá atrás, esse modelo era muito claro, marketing fazia muito do começo, marketing fazia as primeiras etapas. Quem aqui é do mundo do marketing, da área de marketing? A gente é bem acostumado com o termo awareness, profissional de marketing adora gastar o inglês, falar coisa em inglês, então a gente fala de awareness, de reconhecimento, de as pessoas reconhecerem a nossa marca. Marketing era muito preocupado com isso, investir em publicidade para isso, para tornar sua marca conhecida para que quando você tivesse interesse, você falasse com vendas e vendas conduzia o processo dali para frente. Então um exemplo aqui bem simples, bem fácil, eu queria há 15 anos atrás comprar um carro, estava na hora de trocar meu carro, meu carro não estava legal, eu estou lá assistindo o meu futebol no domingo, de repente no intervalo vem uma propaganda, novo Jetta, motor 2.0 e tal, olhei e falei cara, esse carro é legal, qual que é o próximo passo a partir do momento em que eu descobri que aquele carro é legal e ele me chamou atenção? Espero segunda-feira, segunda-feira eu vou na concessionária, quando eu chego na concessionária o vendedor vai me dar um banho de informação, ele vai me explicar o modelo, ele vai me explicar o consumo, ele vai falar de quais são os opcionais, ele vai falar dos diferenciais em relação à concorrência, por que esse modelo é melhor do que o concorrente e por aí vai, ele vai me dar a informação que eu preciso para fazer a compra e ele tem todo o controle, ele filtra aquilo que é mais relevante para ele para tentar fazer essa venda acontecer, basicamente quem conduz esse processo é o vendedor. Nesse cenário a estratégia das empresas era uma receitinha de bolo muito padrão, elas tinham que investir em mídia, elas tinham que ir lá e comprar um anúncio na TV, um anúncio no jornal, um anúncio na rádio para que as pessoas conhecessem o produto, para que as pessoas soubessem que o produto existia e depois eu tinha vendedores para fechar e para guiar esse processo dali para frente. Então o vendedor ficava esperando quem tinha interesse ia lá até o vendedor ou mesmo nos casos em que a pessoa não ia até o vendedor, se o vendedor fosse até a pessoa, ela estava muito mais aberta a receber um contato, porque muitas vezes ele podia estar trazendo alguma coisa que ela nem pensou que existia, pode ser um produto legal, pode ser um produto que faça a diferença, então a gente por aprender com o vendedor era mais aberto e gostava mais de receber e isso era o que gerava receita, era o que gerava vendas, era o que gerava contatos. A gente tinha com isso então um cenário de marketing extremamente preocupado com awareness e provando o resultado através de métricas que indicavam basicamente o alcance, o alcance de campanha. Então se eu pegar por exemplo na Coca-Cola, os caras fizeram lá uma puta campanha, o que é o resultado da campanha? 2,4 milhões de visualizações de vídeos, 200 comentários, 500 e poucos inscritos, mais de 3 mil membros na comunidade. E você me pergunta André, 2,4 milhões de visualizações de vídeo é bom? Eu falo, deve ser. Você queria, você gostaria de ter tanta visualização assim nos seus vídeos? Eu falo, provavelmente eu queria. agora você me perguntar quanto você pagaria por isso? Aí já fica tão difícil responder. A Coca-Cola tem cenários complexos, eles conseguem medir por pesquisa, por recall de mark, etc, entender e estimar o resultado disso. Agora, para a realidade da maioria de nós mortais com orçamento limitado, com budget estourando, com poucos recursos, pouca capacidade de execução, é muito difícil eu entender qual que é o retorno que faz sentido. E aí fica muito difícil eu chamar de investimento uma coisa que eu não sei qual é o retorno, que eu não consigo medir a efetividade, que eu não sei quanto de vendas está me gerando. E é por isso que marketing em muitas empresas acabou sendo deixado em um papel secundário. Vi que várias pessoas aqui levantaram a mão falando que trabalham com marketing. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando a empresa entra num momento difícil, quando a crise começa a apertar e alguém tem que sofrer com o orçamento, qual é a primeira área a ter o orçamento cortado? É sempre o marketing. E é algo que não faz sentido algum na minha cabeça. Porque o seu marketing deve te ajudar a vender mais. Se você está cortando o seu marketing, você está cortando as suas vendas. Se o seu marketing não está te ajudando a vender mais, então o seu marketing já está errado em primeiro lugar. Não deveria, porque esse é o papel, essa é a função. Então não faz sentido que o marketing seja cortado e que o marketing seja remetido a um segundo escalão das áreas da empresa. Isso só acontece porque a gente olha para métricas muitas vezes intermediárias, para visualização, para alcance. Se a gente olhasse para quanto o marketing entrega de vendas, isso jamais aconteceria. Só que dito isso tudo, teve uma mudança muito relevante de cenário. Se a gente pensar em como era aquele processo lá atrás, tinha aqui a etapa de compra de mídia. Ou seja, as pessoas estavam em poucos canais. Elas estavam assistindo poucos canais na TV, lendo poucas opções de jornal, poucas opções de revistas, participando de poucos eventos. Então, para atingir as pessoas, era só ir nesses canais e eu conseguia resultado. Quando veio a internet, quando vieram as redes sociais, quando veio o Google, etc., a gente começou a ter muitos canais, começou a ficar muito mais difícil assistir esse público. A gente passou a ser muito menos tolerante com o modelo de interrupção que era o que funcionava nesses canais. Como é que funcionava, basicamente, o modelo de anúncios? Eu tinha lá um programa de TV, eu tinha o futebol, o jornal, a novela, enfim, eu tinha alguma atração que era interessante, que chamava a atenção das pessoas e no meio desse momento de atenção vinha uma propaganda, interrompia a atração e se comunicava com as pessoas. Com a internet, isso passou a não funcionar mais do mesmo modo, porque a gente escolhe o que eu vou consumir, o que eu vou clicar, o que eu não vou. Então, a gente passou a ser muito menos tolerante. Aqueles cinco segundos que a gente tem para clicar no pular anúncio no YouTube, eles são desesperadores, a gente fica desesperado para pular logo, porque eu penso, poxa, se eu quisesse ver o anúncio da sua marca, eu não ia entrar para ver esse vídeo que eu vi, eu ia escrever o nome da sua marca. Hoje eu posso encontrar, a informação está fácil. A gente passou a ser tão intolerante com a interrupção que a gente paga o Spotify Premium para não ter anúncio. Isso é uma funcionalidade, quer dizer, eu odeio tanto anúncio que se eu puder pagar para não ter, eu pago para não ter. Isso mudou a mecânica, isso mudou basicamente o modelo de comunicação. E é por isso que o conteúdo se torna tão importante. Preciso ter uma coisa que as pessoas querem acessar por conta própria. Eu preciso eu virar o programa, eu virar o jornal, eu virar o futebol, ou o que quer que seja, que seja capaz de chamar a atenção das pessoas. Nesse novo cenário, 60% da decisão de compra já foi tomada quando o vendedor entra na jogada. Então, pensa de novo no exemplo do carro. Hoje, eu posso até continuar vendo o meu futebol e sendo impactado pela propaganda pela TV. Não vou dizer que isso não funcione, mas a partir do momento que eu vejo a propaganda, meu próximo passo não é mais esperar segunda-feira para ir até a concessionária para falar com o vendedor. Na mesma hora, eu já entro no Google, eu já descubro cinco blogs especializados em veículos que estão fazendo o review daquele carro. Eu já entro num comparativo de preços online, eu já vejo o preço do novo, já vejo o preço do usado. Eu já entro num site de review de clientes e eles falam de qual o problema que aquele carro tem, o que aquele carro tem de ruim, o que aquele carro tem de bom. Em pouquíssimo tempo, eu consigo reunir muito mais informação do que eu conseguia. lá atrás. Isso muda toda aquela dinâmica que a gente tinha do processo de compras e da entrada do vendedor. Porque hoje, quando eu vou falar com o vendedor, eu tenho tanto ou mais informação que ele. Então, eu vou falar com ele só no final. Eu vou falar com ele para tirar dúvida, eu vou falar com ele para negociar preço. Mas o canal que eu usei para aprender, quem trouxe a informação para mim, não é mais o vendedor. Quem trouxe a informação para mim foi a internet. Foram os diferentes veículos que eu encontrei, blogs, influenciadores e por aí vai. Então, é por isso que uma boa estratégia de marketing hoje, ela não pode estar pensando só em chamar atenção, só em mostrar que o meu produto existe. Eu tenho que ter um conteúdo valioso, interessante o suficiente para que qualquer pessoa que procure por algo relacionado ao meu tema acabe me encontrando. Se eu entrar no Google e escrever o que é marketing digital, tem que estar lá a página da RD nos resultados, se eu quero que as pessoas comprem de mim. Se alguém procura como melhorar a minha performance no Facebook, como gerar mais leads, como gerar mais vendas, eu tenho que aparecer quando alguém procura para isso. Porque é a forma que eles têm de se informar, de conhecer a minha marca e de eventualmente em algum momento se prepararem para a compra. E isso é a essência do que a gente chama de inbound marketing, do marketing de atração. É eu me tornar um veículo de mídia no meu mercado tão relevante que naturalmente as pessoas queiram me seguir, queiram me acompanhar e tenham a minha marca, a minha lembrança na mente delas. O grande ponto para a gente é conseguir criar uma audiência cada vez maior para gerar clientes com volume, aquisição de clientes com previsibilidade, ou seja, eu já tenho taxas de conversão esperadas, eu já sei que de cada visitante no Google um percentual converte, eu já sei quantas pesquisas são feitas mês a mês, eu já tenho ideia do meu potencial, é previsível, eu não estou lá sentado esperando, torcendo para alguém recomendar a minha empresa ou não. Não, eu estou fazendo o meu trabalho e eu já sei quantos vão vir. eu tenho escalabilidade, eu consigo aumentar e eu tenho lucro, preço é acessível. Gosto muito desse caso, Douglas Lima era um cara que era dentista, não entendia nada de marketing digital, não conhecia, nunca estudou marketing, conheceu RD, foi ler os materiais, foi aprender. Ele começou a montar um blog e contar um pouquinho de como eram os tratamentos, de quais os problemas mais comuns. pouquíssimo tempo, esse cara aumentou em 17% a receita mensal dele, conseguiu gerar mais de 2 mil contatos em 3 meses e 20% das oportunidades que ele gerou, que ele negociou, que ele fez o contato online, fecharam o negócio com ele. E o caso dele, eu gosto bastante, é bem emblemático, porque cada minuto que ele investe, cada hora que ele investe em produção de conteúdo, é uma hora a menos atendendo o cliente no consultório, ele está perdendo receita, ele está perdendo dinheiro, mas para ele parar e produzir o conteúdo, fez com que ele se tornasse uma referência no tratamento, fez com que ele se tornasse conhecido, ele pôde cobrar mais pela hora dele e mesmo trabalhando menos, porque ele teve que tirar tempo para fazer embalo no marketing, ele faturou mais e é um super case, uma história super bacana. Como é que a gente faz isso? Basicamente, com uma boa estratégia de embalo no marketing, e o que eu gosto muito, o que eu acho muito legal, é que eu tenho um caminho muito claro para gerar o meu cliente. Eu tenho as cinco etapas, as cinco funções que eu preciso fazer para gerar clientes de forma sistemática e com recorrência. Vou falar um pouquinho para vocês dessas etapas, atração, conversão, relacionamento, vendas e análise. E o que é mais legal desse modelo é que eu saio daquela métrica da métrica de vaidade, da métrica de visualização para criar uma verdadeira máquina de vendas. Eu tenho o meu marketing gerando contatos, eu passo esses contatos para vendas, eu vendo para essa galera, eu sei quanto eu gerei de receita, eu sei qual foi o meu lucro, eu sei qual é a minha capacidade de investir de novo em marketing e de alimentar esse loop. O time da RD hoje tem 60 pessoas no marketing, jamais imaginava que eu ia ter um time desse tamanho. Mas isso só acontece porque começou com uma pessoa que fazia acontecer, gerava receita, gerava lucro, a gente via que valia a pena colocar a segunda e valia a pena colocar a terceira e essa máquina foi crescendo e se retroalimentando cada vez mais. Então vamos começar pela atração, trazer gente para o meu site. O que eu preciso fazer para trazer gente para o meu site? Primeira coisa que eu acho que vale muito é pensar em produção de conteúdo de qualidade, ou seja, pensar em um conteúdo que é interessante para o seu público, que resolve as dores do seu público, que faça sentido para ele. Conteúdo é a grande moeda que a gente tem para usar na internet. Então vou dar o exemplo aqui da Emporio Tattoo, uma marca de tatuagens. Não sei quem aqui tem tatuagem, quem pensa em fazer tatuagem, quem tem vontade, mas se você pensa ou já pensou em fazer tatuagem, várias dúvidas vêm na cabeça. Será que é definitivo mesmo? Será que dá para tirar? Quanto custa? Quais são os cuidados que eu tenho que ter depois da tatuagem? Fazer no lugar dói mais ou dói menos? O que é melhor? Como é que eu vou avaliar o desenho adequado para mim? Tem a ver com o meu corpo? Com a minha cor? Não tem? Enfim, tem um monte de coisa que a gente pode avaliar aqui. O que esses caras começaram a fazer foi basicamente produzir esse tipo de conteúdo. Está aqui, sim, tatuagens são permanentes e definitivas. Tem exemplos, eles têm acessórios que combinam com a tatuagem, eles têm fotos, exemplos, imagens, enfim, tratamentos de como minimizar o impacto, de como retocar e por aí vai. Eles atraem basicamente as pessoas que estão pensando nisso e que têm esse problema. em virtude disso eles viraram uma referência no segmento e consolidaram uma marca produzindo um conteúdo de qualidade. As pessoas querem ir atrás da marca, a marca não precisa bater na porta para ficar vendendo. Só que só produzir o conteúdo muitas vezes não adianta, eu preciso fazer com que as pessoas me descubram, me conheçam. Uma das ótimas formas de fazer isso é otimizar o seu site para o Google. Se você pesquisar lá no Google em Baldo Marketing vai cair, vai ter um resultado da RD. Basicamente é uma página que foi otimizada para isso. Tem várias coisas que a gente faz para otimizar uma página, mas por exemplo, colocar o page title com a palavra-chave que eu quero ranquear. Quantas vezes eu vi sites, por exemplo, que o page title que aparece lá em cima na abinha é página inicial e o nome da empresa. Home. Quando você escreve página inicial, você não está dando dica de nenhuma palavra-chave. Você tem que explicar o que você faz, o que você está vendendo ali, qual palavra as pessoas estão buscando. Então é serviço de consultoria de RH em São Paulo. É isso que eu tenho que botar, é isso que as pessoas buscam. E aí eu uso isso também ao longo do texto e por aí vai. Estou falando de forma super grosseira, super resumida. A otimização para ferramentas de buscas tem um monte de coisa que a gente pode estudar. É uma técnica chamada SEO. e no nosso site tem vários materiais para você aprender e entrar mais fundo. Outra coisa que muitas vezes vale a pena é comprar anúncios. Você comprar anúncio no Face, você comprar anúncio no Google AdWords, não é porque o conteúdo é orgânico e é gratuito que você não pode se beneficiar de uma estratégia que te ajude a trazer tráfego do dia para a noite. se você estiver medindo, se você estiver entendendo os resultados, quantas pessoas estão entrando, se é o seu perfil, se elas estão comprando, pode continuar investindo. Isso vai ajudar a ganhar atenção no primeiro momento. Isso vai ajudar as pessoas a descobrirem a existência do seu blog e do seu conteúdo. E aí a gente tem cases super legais em cima disso. SJO, por exemplo, é uma empresa de artigos religiosos que aumentou quase 400% da receita, estavam crescendo 30% ao mês, fazendo uma estratégia combinada de anúncios no Facebook com conteúdo e SEO. Então foi uma grande alavanca para a empresa começar a trabalhar isso de forma online. Se eu fiz bem feito essa parte, se eu conseguir atrair gente para o meu site, eu entro na etapa de conversão. Eu preciso transformar essas pessoas que estão visitando o meu site em clientes. Eu quero que elas comprem, não é conteúdo por conteúdo. Visitante do meu conteúdo não me ajuda a pagar conta nenhuma. Preciso fazer com que as pessoas comprem. E aí entra um erro bastante comum, um problema bastante comum que é a ansiedade. A gente quer vender logo, a gente quer colocar logo o nosso cliente, o nosso produto na cara do cliente. E por que isso é um erro? Porque a maioria do seu público não está comprando agora. Em geral, por um público genérico, numa pesquisa aqui do Chad Holmes, nesse livro que é Animal de Vendas, The Ultimate Sales Machine, ele fala que 30% não está interessado com certeza no seu produto. 30% acredita que não está, 30% não está pensando nisso agora, 7% está disposto a ouvir, 3% está comprando agora. Vou fazer um teste bem simples aqui para a gente ver se esse número se sustenta. Quem aqui está comprando um carro agora? Trocando de carro, comprando um carro novo. Tem uma ali. Quem aqui está se mudando de casa, comprando ou alugando uma casa nova? Duas, três aqui. Todos vocês são público para ambas as coisas. Todos vocês poderiam estar fazendo isso agora, mas não estão por diferentes motivos. Talvez você esteja economizando para uma viagem, talvez você acabou de comprar um carro e aí não precisa comprar outro agora, talvez você ache que a conta não faz sentido e não goste, enfim, por N motivos você não está comprando agora e isso acontece com todo tipo de público. Quantas vezes eu já bati numa porta de empresa para vender e escutei, olha, nesse momento nosso orçamento já está fechado, mas volta o ano que vem que eu tento incluir no meu orçamento. ou acabei de fechar com um concorrente seu, mas dá um tempo para ele trabalhar, depois eu avalio se faz sentido eu trocar e de repente eu faço um projeto com você. Ou então, pô, estou super na correria agora, tem um projeto apertado aqui que está me consumindo bastante, será que a gente pode falar daqui a três meses? É normal, as pessoas não estão sempre no momento de compra, na hora certa de compra. E é por isso que quando eu coloco já o meu produto de cara e eu só dou duas opções, comprar ou sair, eu vou perder 90 e poucos por cento das pessoas. Vê que quase ninguém aqui está comprando um carro, se eu subo nesse palco e falo, galera, estou vendendo meu carro, usado, o ano é tal, o motor é tal, todo mundo vai pegar o celular e fazer outra coisa, porque vocês não estão interessados. Agora eu tenho a possibilidade de mudar um pouquinho essa abordagem, eu tenho a possibilidade de ir por um caminho diferente. Gosto bastante de dar esse exemplo que fazer uma venda muitas vezes é como ir do primeiro encontro ao casamento. Imagina você que eu cheguei aqui em São Paulo, vim de Floripa e resolvo pegar uma balada hoje. E aí eu chego na balada, vi uma menina que parecia bonita, parecia legal e ela me olhou, me deu um sorriso e eu falei, opa, me deu um pouquinho de moral, olhou para mim, deu um sorriso, eu chego para conversar com ela e a minha primeira, minha segunda pergunta, eu pergunto o nome e a minha segunda pergunta é, você casa comigo? Quais vocês acham que são as minhas chances de receber um sim? Zero. Eu não vou dizer que é zero porque tem gente louca em toda parte do mundo, São Paulo não, vai ser diferente, mas é muito próximo de zero, é 0,000000 alguma coisa por cento. Se ao invés de perguntar se ela quer casar comigo, eu peço em namoro, quais são as minhas chances? São muito baixas, elas aumentam um pouquinho, mas ainda estão muito próximas de zero. Agora, se ao invés de pedir em namoro, eu peço o telefone, o WhatsApp. é bem conversadinho, dá para conseguir, a chance aumenta consideravelmente. Aí do WhatsApp, eu chamo para um cinema, do cinema eu chamo para um barzinho, de um barzinho eu chamo para ir no parque, do parque eu chamo um dia para ir no restaurante, do restaurante eu chamo um dia para a gente passar um fim de semana em Campos do Jordão, e do fim de semana em Campos do Jordão, eu peço em namoro. Minha chance é muito maior. Se depois do namoro passa um ano, dois anos, eu peço em casamento, a minha chance é muito maior. Por quê? Porque eu construí um relacionamento, eu mostrei que eu era uma pessoa confiável, eu mostrei que era uma pessoa legal para estar junto, eu esperei o momento ser adequado para essa pessoa. Agora, a gente que tem empresa, quantas vezes cheguei na primeira reunião, no primeiro encontro, e já pedi em casamento? Já cheguei mandando a proposta, já cheguei querendo vender. Não tive uma preocupação em construir relacionamento, não tive uma preocupação em entender o que o outro lado precisava, não tive uma preocupação em fazer um processo mais tranquilo, mais fluido, mais fácil para comprarem. É isso que a gente precisa cuidar quando a gente está trabalhando com marketing digital. Então, ao invés de já colocar o seu produto na capa, ao invés de já tentar vender o seu produto para qualquer visitante, a gente cria uma mecânica para a geração de lead. Lead nada mais é do que um contato, é alguém interessado no seu produto ou serviço que deixou as informações para você. Então, eu coloco aqui uma página com alguma oferta legal, alguma oferta de conteúdo, alguma coisa que seja interessante para todo mundo, independente do momento de compra. Quando eu falo, por exemplo, de dicas das empresas que estão saindo da crise, dicas para você vender mais pela internet ou no exemplo do carro, se ao invés de tentar vender meu carro, eu falo de como juntar dinheiro para comprar um carro, eu falo de como economizar no combustível de um carro, muito mais gente se interessa, as pessoas se mantêm próximas a mim, elas querem aprender mais com aquilo. Só que eu não dou isso de grátis, eu não dou isso à toa, eu coloco atrás do que a gente chama de uma landing page com um formulário. Para baixar esse conteúdo, para baixar esse material, elas precisam deixar o contato para mim. Isso aqui é fundamental para eu ditar o ritmo do relacionamento, para eu ir atrás. Se eu conhecer alguém na balada, gostei, me dei bem e vou embora, a chance de eu encontrar de novo é muito menor do que se eu pedir o telefone e eu falar, olha, foi legal, vamos fazer outra coisa? Vamos se ver de novo? Então eu pego aqui o equivalente ao telefone na balada, eu pego uma informação para eu conseguir manter esse contato e aí eu promovo isso no meu blog, no meu site, na minha capa, enfim, em todos os lugares, no meu e-mail, nas minhas redes sociais, eu faço com que as pessoas descubram que esse conteúdo existe e incentivo elas a preencherem o contato. Voltando para o exemplo da Emporio Tattoo, o que eles fizeram? Eles fizeram o guia da dor, onde dói mais e por quê. Qualquer pessoa que vá fazer uma tatuagem pode se interessar por esse material. Você não está pedindo orçamento, você não está pedindo para comprar o produto deles, mas você tem interesse em aprender esse conteúdo com eles. Outra coisa, guia de cuidado pós-tatuagem. Tatuagem, todo mundo fala, é uma coisa viciante. O pessoal que faz a primeira quer fazer a segunda, quer fazer a terceira, então eu vou montar um conteúdo para quem já fez a primeira, quem sabe na hora de fazer a segunda, a terceira, a quarta, eles façam comigo, só preciso construir esse relacionamento. E é justamente aí que a gente passa para a próxima etapa. se eu captei o contato, se essas pessoas estão me acompanhando, eu preciso avançar para desenvolver um bom relacionamento com elas. E aí, o que é o relacionamento? O que eu tenho que desenvolver aqui? Basicamente, eu tenho que entender o meu processo de compra, cada etapa aqui da minha jornada, e entregar o conteúdo certo no momento certo. Então, por exemplo, alguém que vai comprar um apartamento, quantas coisas diferentes eu preciso saber antes de comprar um apartamento. Preciso fazer um planejamento financeiro para ver se eu vou ter dinheiro para pagar, para ver se eu dou conta. Eu preciso diagnosticar quais obras eu vou ter que fazer nesse apartamento, quanto que eu vou gastar. Eu preciso conhecer mais sobre a localização. É um bairro que está se valorizando ou desvalorizando? Tem a infra de escola para o meu filho? Tem supermercado? Tem tudo, farmácia? Tem tudo que eu preciso para viver bem aqui? Será que faz sentido eu investir mesmo num apartamento ou é melhor eu botar em outra coisa e pagar aluguel? Quais são as opções que eu tenho de financiamento? Quanto que vai me custar de juros financiar isso? E só depois, só no fim, eu vou negociar com a empreiteira, eu vou negociar com quem está vendendo. O que a maioria das empreiteiras fazem, das imobiliárias fazem? Nada disso. Elas fazem só a negociação. Elas só entram no final querendo vender. Já pensou se elas ajudassem a gente a economizar dinheiro, a dar um curso de gestão financeira? Quando eu começo a juntar dinheiro, a primeira coisa que vem é, tá, e agora? O que eu faço com esse dinheiro? Ele mostra, olha, comprar um apartamento pode ser um ótimo investimento. Pô, legal, gostei desse negócio, quero fazer esse investimento, mas onde que é melhor eu comprar? E aí ele mostra, olha, esse bairro aqui está se valorizando, a coisa vai dar boa e tal. Pô, esse bairro é legal, quais são as opções? Tem esse, esse e esse prédio. Pô, gostei desse prédio, pô, faz sentido pra mim, agora como é que eu financio? Percebe que se ele for me educando, ele está gerando demanda pro produto, ele está aumentando a chance de vender, ele está conseguindo trazer mais gente pra etapa final do funil? É isso que a gente precisa fazer. Então eu vou mapear todas as ações, o que que o meu cliente precisa saber antes de comprar de mim? Ninguém vai comprar minha ferramenta de automação de marketing se não entender o que que é marketing digital, como faz e por aí vai. Eu coloco, beleza, eu preciso explicar, como montar esse processo. E a partir do momento que eu consigo mapear, eu começo a distribuir esse conteúdo. Eu uso muitas vezes as redes sociais, as mídias sociais, se você entrar no meu Facebook, no meu Instagram, enfim, o que eu estou fazendo lá é colocando esse conteúdo pra fora pra você aprender e se informar. Mas eu posso usar também outros canais, e é aí que eu gosto muito da automação de marketing. A automação de marketing é entender o que que o meu cliente precisa receber no momento certo. Eu gosto muito do e-mail porque eu posso escolher o que eu mando, pra quem eu mando e quando eu mando. No meu Facebook, não, eu estou publicando um artigo, sai pra todo mundo. Você pode estar naquele momento ou não, você pode ter esse interesse ou não. Agora, quando eu vou mandar um e-mail, eu posso entender pra cada pessoa qual é o interesse dela, o que que faz sentido pra ela naquele momento, o que que faz sentido pra minha empresa conectar com o interesse dela, e aí eu posso mandar. Então, a gente cria uma distribuição daquele conteúdo numa mecânica. Pô, se alguém foi lá e entrou e baixou o material de como economizar dinheiro, eu começo a mandar mais materiais sobre planejamento financeiro. A partir do momento que ela já aprendeu, que ela já entendeu isso, aí eu começo a mandar materiais sobre porque o apartamento é um bom investimento. A partir do momento que ela entendeu isso, eu começo a mandar as opções de localização e eu vou medindo a reação. Poxa, será que ela clicou no e-mail? Se ela clicou, então ela aprendeu, eu passo pro próximo. Se ela não clicou, opa, deixa eu voltar atrás aqui, deixa eu tentar de novo, deixa eu tentar um outro ângulo. Se ela não, poxa, então beleza, não faz sentido, vamos voltar atrás, vamos fazer outra coisa. Então, eu coloco a sequência de acordo com as reações das pessoas e em cima disso eu consigo ser muito mais assertivo. E a automação é eu fazer isso de forma automatizada e escalável. É eu ter os critérios muito claros de distribuição desse meu conteúdo. Sem banal. vídeo aqui, mas eu acho que o áudio não... boto açaí, só um minutinho, Márcia, só um minutinho, rapidinho. Cláudio... Renan... Querido... Como é que você tá? Tô ótima, e você? Não tô bem, não. Cara, maravilha. E Cíntia? Como é que tá a Cíntia? Então, a gente já... A gente acabou de se separar, meu. Ela é ótima, né? Linda. Vocês juntos são ótimos. Será que eu pensei nela essa semana? Tô pensando nela todo dia. E as crianças? Como é que estão? No caso, eu, o criança, né? Meu filho, Miguel. Como é que ele tá? Fofo, aposta, uma graça. Difícil, né? Tá tentando entender a separação. Ai, que ótimo. Descansa assim rapidinho, né? É. Mas eu tô jogando você super bem, cara. Tá magro. Tô abatido, Renan. Ai, me passa essa dieta. Renan, eu não tô conseguindo comer nada. Tem encontrado pessoal? Ah, hoje é o primeiro dia que eu saio de casa desde a separação, né? Respirar aí um arzinho, porque o apartamento tá... virou mofo e mágoa. Não encontrou ninguém? Não. Ah, meu Deus, só você. Vamos fazer o seguinte, me liga e a gente marca. Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou melhorar, aí eu te ligo. Tá ótimo, querido. Então tá, ó, mas não some, hein? Não some, não. É pra marcar mesmo, hein? Não tá, mas me passa o seu celular que eu vejo que eu ligo essa semana. Não some. Eu só preciso do seu telefone. Tá, já? Manda um beijo pra Cíntia. Você parou mesmo. Tá ótimo. Linda ela, linda. Deu pra ouvir? Quem acha ela uma pessoa agradável? O pior é que eu acho. É só uma questão de contexto. Se eu tivesse saído de casa num dia bom, que tá tudo bem na minha vida, tudo maravilhoso, pô, que pessoa legal, maravilhosa, uma energia bacana. agora ela não sabe fazer a leitura e se adaptar pra situação. E esse é um risco que a gente tem quando começa a trabalhar com automação. Eu já recebi quantas ligações da NET pra me vender NET, sendo que eu sou cliente já da NET. Eu não quero fazer isso. Da Viva, a mesma coisa. Então quer dizer, falta entendimento de qual é o momento que a pessoa tá e como eu me ajusto a isso. E isso é algo que uma automação bem feita pode resolver. Eu posso ter, por exemplo, a minha sequência de materiais, a minha sequência de ações. Tem lá o e-book, depois o e-mail com informações, depois informações mais específicas, depois eu chamo pra conhecer o meu produto, o meu serviço, e depois eu ligo, eu tento vender na ligação, eu tento oferecer. Eu posso ter essa sequência. Só que assim, se no primeiro momento a pessoa viu e falou, cara, isso é pra mim, e me liga pra comprar, não faz sentido eu mandar o e-mail 2, não faz sentido eu mandar o e-mail 3, não faz sentido eu ligar de novo lá na frente. Então eu preciso traçar gatilhos muito claros pra eu passar de ação. Se a pessoa fez uma outra conversão, se ela visitou alguma página, por exemplo, a página de preço, a página do produto, o número de interações que ela teve, se ela falou com vendas, se ela virou cliente, são coisas que vão me fazer ajustar ou não esse fluxo de comunicação. E aí eu chego numa etapa que é a mais importante, que muita gente esquece, que é vender. Eu preciso falar com o meu cliente, eu preciso transformar isso em venda, senão não adianta nada. E fazer a venda, muitas vezes tem a ver com eu entender quem é a pessoa certa. Eu tenho pessoas que tem muito, opa, eu tenho pessoas que tem muito a ver com o meu produto, eu tenho pessoas que eu sei que se eu explicar, a tendência de entenderem, de comprarem é muito alta, que são os perfis ideais. Eu tenho gente que dificilmente vai comprar o meu produto. Se eu ligo para um estagiário, se eu ligo para um estudante, dificilmente ele vai comprar. Esse cara que está aqui, que não vai comprar, eu não vou passar para o meu vendedor e gastar tempo. Eu vou deixar ele lá num fluxo automatizado de e-mails, até que ele chegue muito à frente na jornada e ele fala assim, opa, na verdade eu tenho aqui a empresa do meu pai e eu quero comprar isso de você. Já estou aqui tirando pedido. Aí sim eu atendo esse cara. Agora, se ele é qualificado, eu não preciso esperar também tanto tempo, começou a interagir. Eu falei, poxa, meu produto vai casar? Pega o telefone, liga para esse cara, tenta conversar, tenta vender. O importante é eu ter os critérios muito claros. E normalmente a gente automatiza isso também. Então, o perfil mais adequado, eu posso olhar, por exemplo, local, renda, ocupação, tamanho da empresa, número de funcionários e eu atribuo uma nota para ele. A, B, C ou D. Posso fazer a mesma coisa com quantidade de interações e onde ele interagiu. Baixou um e-book iniciante, cinco pontos. Baixou um e-book avançado, quinze pontos. Fez um pedido de demonstração da minha ferramenta, cem pontos. E aí, eu só passo para o meu vendedor dependendo da quantidade de pontos que ele atingiu. Se ele anota A, eu posso mandar com cinquenta pontos. Se ele é B, eu só vou mandar com noventa. Se ele é C, só com duzentos pontos. Assim, o meu vendedor não gasta tempo com quem não vai comprar o meu produto. E aí, a gente tem cases super legais, a quanto sobra, por exemplo, passou da venda offline, batendo de porta em porta para uma venda em que eles filtram o lead inbound, fazem o contato por telefone e vendem de forma via remota. Aumentaram para caramba a produtividade, aumentaram para caramba os resultados deles. Por fim, eu chego na etapa de análise. Eu consigo entender de cada venda que eu fiz, de onde veio esse meu cliente. Ele veio de qual assunto no blog, ele veio de qual campanha, foi do Facebook, foi do Google, foi esse e-mail que ajudou a vender, não foi. E em cima disso, eu consigo otimizar a minha operação. Consigo fazer mais daquilo que está funcionando, tentar tirar mais resultado, eu consigo cortar ou ajustar aquilo que não funcionou e otimizar por dados. Assim, eu fecho o ciclo, consigo entender quanto eu investi em marketing, quanto isso gerou de contatos, quantos desses contatos compraram, quanto deu de receita, eu consigo provar que o meu marketing vale a pena. E aí, não tem crise que corte o orçamento do marketing, a conta fecha, tudo faz muito mais sentido. Deixo o convite para vocês, para a gente dar os próximos passos aqui, numa jornada de embaldo marketing. a gente tem no site da RD mais de 300 e-books gratuitos sobre cada tema que eu falei aqui, sobre como mandar um bom e-mail, sobre como trabalhar bem redes sociais, como produzir conteúdo, como otimizar para o Google, como automatizar e por aí vai. Claro que quando vocês baixarem alguns desses materiais, vocês vão precisar preencher um formulário, quando vocês preencherem um formulário, eu vou mandar um e-mail automatizado e em algum momento eu vou tentar vender, mas prometo esperar a hora certa para isso. A gente tem uma página que explica um pouco mais disso, a gente tem cursos online e para quem quiser, a gente tem uma ferramenta chamada RD Station, que tem funcionalidades para ajudar em cada uma dessas etapas. Então você pode criar um formulário lá para captar contato, você pode automatizar os e-mails por lá, você pode criar condicionamentos para enviar esse lead para o vendedor, e medir isso tudo, a ferramenta ajuda bastante nisso. Meu perfil no Instagram tem aqui nesse link os slides da palestra de hoje, então quem quiser pegar lá, e tem também um cupom que eu fiz especial para vocês, a gente tem a RD University com cursos de Inbound Marketing e de Inside Sales, tem um cupom com 30% válido até a próxima semana, até quarta-feira. Então é só entrar, começar a seguir lá, clica aqui no link, tem os slides da palestra e tem esse cupom, à disposição de todo mundo, quem tira foto, for postar no story, já me marca lá também para dar uma forcinha, e foi um prazer estar aqui com vocês, espero que tenham aproveitado e que consigam transformar o produto de vocês em um grande sucesso usando um processo de captação de clientes com Inbound Marketing. Valeu, gente, para quem tiver qualquer dúvida, vou estar do lado aqui, vai ser um prazer conversar. Obrigado. Alô, opa, eles me avisaram, é que aqui estava estourado o tempo, eu achei que eu tinha estourado, mas eles me avisaram que tem um tempinho, dá para eu abrir para perguntas altas aqui, então, quem quiser. Boa tarde, boa noite, André, prazer, deixar. Veja bem, tem alguns segmentos que não convém divulgar para o cliente exatamente do que se trata. Vou te dar um exemplo, cursos, a Empretec é um seminário, é um produto do Sebrae, é um produto melhor avaliado do Sebrae, a Empretec, é um seminário voltado para empreendedores. Eles fazem questão de não dizer exatamente do que se trata. Por quê? Convém que o consumidor vá até lá com o coração mais aberto possível. Da mesma forma, existem vários cursos presenciais no mesmo sentido. Como fazer a publicidade na net sem criar um relacionamento em que a gente expõe exatamente do que se trata o produto? Sim, eu tenho uma opinião sobre isso, que é, você deveria expor e você deveria trazer. Eu acho que o valor do curso, ele está no formato estruturado, ele está na experiência de organização que você consegue trabalhar. Eu acho que é uma ilusão achar que o conteúdo que está ali, ele só existe ali. O que está acontecendo hoje é que o seu cliente já está procurando por essas informações e ele está encontrando em outro lugar. Eu estou procurando por dicas de empreendedorismo, eu estou procurando por como montar um plano de negócio, como montar um modelo de negócio, como montar uma estratégia de vendas. Eu estou caindo em outras pessoas, eu estou caindo em outras empresas e eventualmente estou comprando isso delas. Talvez quem vá lá de fato tenha uma surpresa, etc, etc, mas eu estou deixando de falar com muita gente que já está procurando em nome disso. Então, acho que precisa entender o valor do curso, o que ele... Eu não preciso colocar o curso inteiro online, eu não preciso transformar esse curso em gratuito, mas eu colocar pílulas, eu colocar coisas que são complementares, eu colocar coisas que estão ao redor da temática são fundamentais. O cliente já está procurando por isso e se você não está dando, ele está achando isso em outro lugar. Ponto. Estatisticamente, então, você acha que converteria mais em vendas dizendo do que se trata do que omitindo do que se trata exatamente? Porque você está no fim das contas, você precisa depender só do boca a boca disso. E eu não preciso depender só do boca a boca, eu tenho milhares de pessoas buscando por termos no Google como empreendedorismo, dica de empreendedorismo, modelo de vendas, etc. Eu posso ter um conteúdo que fale com essas pessoas e aí eu tento, em função disso, me mostrar como uma autoridade e por conta de eu virar uma autoridade, eles vão querer fazer meu curso. O fato de você ter algumas amostras de conteúdo não garante que a pessoa vai deixar de fazer o curso por conta disso. Até porque, de novo, esse conteúdo já existe. Não tem nada que vá ter lá que eu não encontre de alguma forma em algum outro blog, em algum outro lugar. Então, o valor do curso está no modelo estruturado, está na imersão, está no fato de ser uma semana, está no fato de ele ter troca com colegas, mas as pílulas de conhecimento que você tem ali dentro, se elas tiverem abertas para fora, muito provavelmente isso vai te ajudar a vender curso, não atrapalhar. Boa noite, André. Boa noite. Meu nome é Hernani, eu sou cliente da RD. Obrigado pela confiança. Eu queria fazer uma pergunta específica do inbound do blog da RD. Eu queria saber como vocês apresentam o produto na parte do topo de funil e como vocês botam os call to action e os links para outros conteúdos? Se vocês só põem o máximo possível ou se tem uma estratégia por trás disso? Normalmente, os conteúdos de topo de funil, a gente quase não fala do produto. No máximo, no máximo, você fala assim, você precisa fazer tal coisa e aí eu coloco um print da tela como exemplo, eu dou de exemplo, mas eu não falo explicitamente você precisa comprar o produto para fazer isso ou o produto é melhor por conta disso. Então, o conteúdo de topo de funil, normalmente, ele é mais agnóstico, ele é mais geral, genérico, ele poderia servir para qualquer empresa e normalmente os meus call to action, eles tentam levar para o que seria o próximo passo na jornada. Então, por exemplo, vou dar um exemplo geral. Tem um post de topo de funil de o que é automação de marketing. É um post explicando o conceito, é um post de visão alto nível e tal. O que é o próximo passo para mim? Eu quero fazer com que a pessoa perceba que ela tem um problema e que ela precisa resolver esse problema. Então, eu tento levar para um outro conteúdo que fale como fazer automação na prática. E aí, ele vai explicar que você precisa ter uma ferramenta, assim, 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 aí ele vai olhar e falar, opa, eu preciso de uma ferramenta que eu não tenho. Eu percebi que eu tenho um problema. Então, eu tento montar essa jornada, montar esse passo a passo e cada post tem o objetivo de levar para a próxima etapa. Então, eu vou falar explicitamente da ferramenta muito mais nesses conteúdos de meio de funil, de fundo de funil do que nos de topo. Eu tento montar uma lógica para esse cara avançar no processo de compra. Beleza? Eu tenho duas perguntas. A primeira é como mostrar aos clientes que está sendo gerado valor pelo dinheiro pago no marketing feito pela empresa? E a outra pergunta é quando algo não está em alta, exemplo, uma cela de cavalo, como pivotar essas vendas do produto? Cara, eu não consegui ouvir muito bem. A primeira é como mostrar para os clientes que está sendo gerado valor pelo marketing pago por eles? E a segunda é quando alguma coisa não está em alta, como que a gente faz para pivotar as vendas dela? Exemplo, tem uma feira de tecnologia, porém, um cara está vendendo algumas celas para cavalos. Como ele vai competir com isso? Porque a feira de tecnologia provavelmente vai vender mais coisas relacionadas, mas as celas de cavalos, não. Tá. No primeiro, na sua primeira pergunta, você falou como é que prova para o cliente o valor do marketing que está sendo pago por eles? Você é uma agência? Como mostrar para ele? Porque a gente presta serviço para algumas empresas, não na questão de marketing em si, mas na questão de divulgação de imagens. E eles não veem que está sendo gerado muito valor. Talvez pode ser também por causa que a gente não está colocando tipo, ah, vem aqui e mostre a foto de tal produto que a gente compartilhou e você vai ganhar um desconto. Talvez seja por isso, mais. Eu queria saber sobre a sua visão. Acho que a melhor forma de você provar valor é você conseguir conectar com vendas. Então, no nosso caso, por exemplo, quando a gente fala de geração de lead, eu estou entregando um contato para o meu vendedor, meu vendedor vai fechar, tem um valor ali, eu gerei negócio para a empresa, eu mostro o meu volume de leads gerados, quanto eu tive de receita vendendo para esses leads e por aí vai. isso considerando que você presta serviço de marketing, é esse o contexto? O contexto não, a gente não presta serviço de marketing, mas é alguma coisa para alavancar as vendas através da divulgação de imagens. Exemplo, o cliente quer divulgar que ele está fazendo um produto com 50% de desconto, mesmo a gente fazendo isso, ele divulgando, ele não está vendo em si que gerou mais valor para ele, mais lucro. O ideal é você ter sempre métodos de parametrizar e ele acompanhar o resultado, então ele vai ver que vieram tantas visitas dessa campanha, dessa página, dessas tantas converteram. Agora, se você não está vendendo de fato, aí ele tem razão em não ver valor, acho que tem que procurar encontrar formas de vender mais para entregar esse valor para ele. Então, você acha que a questão da divulgação das imagens com desconto não gera muito valor? Qual seria o modo mais efetivo? Acho que ele gera valor para um percentual de pessoas pequeno que já está comprando aquilo, a maioria não está e aí você precisa falar de uma forma mais abrangente para levar até esse ponto. Só ficar publicando oferta, 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 não atrai as pessoas. Se atraísse, o Shoptime era o rei da audiência e nunca foi. As pessoas não querem ficar, eu não quero seguir uma página no Facebook, eu não quero entrar no meu Instagram e ficar vendo o tempo inteiro oferta, oferta, oferta de coisas que eu não quero comprar. Eu quero entretenimento, eu quero aprendizado, eu quero outras coisas e aí em alguns momentos pontuais, específicos, quando você identifica o meu interesse, você faz a oferta certa, a compra acontece. Agora, se você só está publicando promoção e ninguém está vendo isso, de fato, não tem valor. Então, no caso, entra naquela parte lá que você falou de pedir casamento a uma pessoa. a gente não pode chegar pedindo casamento, mas sim fazendo algumas coisas para gerar pequenos valores para depois a gente pedir ela em casamento. Exato. E sobre a segunda pergunta lá, da questão das vendas das celas. Sim, eu não compraria um stand em uma feira de tecnologia para vender celas. Acho que tem um entendimento de qual é o seu público, qual é o canal que ele frequenta, que tipo de coisa ele consome. Acho que uma premissa que está por trás de tudo aqui é... A gente falou de vários aspectos técnicos, mas no fim do dia são pessoas. Você precisa conhecer essas pessoas, você precisa saber onde elas estão, por que elas compram, qual dor elas sentem, e aí você cria algo que se conecta com elas. Aqui você não vai conseguir vender... Numa campus party você não vai conseguir vender celas. Não são pessoas da área rural, não são pessoas que têm cavalo, não são... Enfim, você não consegue fazer essa conexão com o público. Então, conectar com o público, entender o interesse dele, o comportamento dele é fundamental. Obrigado pelas dicas. Por nada. Oi, André, tudo bem? Tudo bom. Falando ali de funil, você fala na parte, por exemplo, quando a gente vai fazer comprar uma publicidade, seja Google, Facebook, o ideal seria então comprar para direcionar para o topo do funil? Você pode ter estratégias diferentes. Se você está anunciando para alguém pela primeira vez e você não tem nenhum indicativo de que ela tem propensão a comprar, eu colocaria material de topo de funil. Então, por exemplo, eu, RD, eu quero vender para um empresário. Eu não tenho indicativo nenhum de que esse empresário está procurando uma ferramenta de automação de marketing. Eu vou colocar um conteúdo numa linha de aprenda como vender mais pela internet. porque ele pode não estar comprando uma ferramenta de automação, mas vender mais eu tenho certeza que ele quer. E aí eu começo por aí. Agora, se eu tenho, por exemplo, algum tipo de segmentação que eu vou falar com gente que já curte RD ou que já conversou comigo antes, já baixou o material ou então curte um concorrente meu, ou seja, ele já está educado, aí não tem problema eu fazer um anúncio muito provavelmente mais focado no meu produto porque ele já tem algum conhecimento, ele já tem alguma base, eu consigo entender o interesse. O ponto é eu descobrir o interesse certo para o momento. E aí tu faz uma espécie de teste AB para ver qual parte do funil está dando mais engajamento? Exato. Você pode fazer teste AB, você pode fazer teste AB não só do texto, mas segmentação. Então, se eu coloco como critério, por exemplo, poxa, a pessoa que tem como habilidade, vamos supor, vou anunciar no LinkedIn e eu coloco para quem tem como habilidade marketing automation. provavelmente eu posso ser muito mais diretivo na minha oferta que é vender automação de marketing. Agora, se eu estou focado na habilidade gestão de vendas ou empreendedorismo, essas pessoas não necessariamente conhecem do assunto e aí eu tenho que ir muito mais para o topo do funil, para uma abordagem inicial, por aí vai. Dá mais trabalho? Não é simples, é complicado, tem toda uma matriz, mas dá para fazer. Oi, André, boa tarde. Tudo bom? Meu nome é Letícia. Uma curiosidade, se você tem possíveis clientes que chegam até você, por exemplo, no meu caso, se eu chegar até você e dizer o que eu faço, você consegue me dar uma projeção, claro, com qualidade, com tudo da forma de como você colocou, de tudo de uma forma, de uma estratégia correta, você consegue me dar uma projeção de o que pode melhorar o percentual de fechamento e tudo mais? Você consegue fazer esse estudo de caso a caso? A gente faz normalmente no processo, se você mandar um e-mail na RD e pedir um diagnóstico, o time faz com você isso gratuitamente, se cumprir alguns requisitos lá, que estão no site, muito com base de benchmarking, então assim, na sua indústria, empresas parecidas com você, tem uma taxa assim, assim assado, um crescimento assim, assim assado, então dá para esperar mais ou menos isso, só que o que a gente vende, a gente até dá alguma orientação e apoio estratégico, a gente não coloca a mão na massa por você, então é quase que um personal trainer, fala, vai lá, faz isso e aquilo, mas você executa, uma outra opção que muitas vezes ajuda é falar com uma agência parceira credenciada e aí essa agência pode montar esse plano e aí executar e te apoiar nisso, mas o que a gente tem nessa linha de projeção são dados de mercado genéricos que você pode tomar como base para tentar adaptar para o seu caso. Obrigada. Beleza, por nada. Inclusive, tem ferramenta também, se você escrever no Google benchmarking de funil RD, você preenche lá os dados de como estão suas taxas de conversão, seu processo de vendas e a sua área de atuação, ele já traz para você um resultado comparando com outras pessoas da sua indústria que também fizeram isso. Opa, André, beleza? Tudo bom? Cara, eu queria saber se você consegue me dar uma dica, eu trabalho em agência e eu trabalho com um cliente bem grande de e-commerce e eu queria fazer mais isso, sugerir para ele trabalhar com conteúdo para poder atrair mais as pessoas, justamente por isso que não é todo mundo que está querendo comprar naquele momento, só que eles não me escutam porque eles só querem saber de PLA, só querem saber do fundo do funil porque eles estão vendendo bem, mas eu acredito que eles podem vender muito melhor se eles começarem a trabalhar com conteúdo e começar a divulgar isso. Você tem alguma dica para eu tentar chegar neles, tentar mostrar para eles que eles podem melhorar? Acho que em termos de argumentação, uma coisa que faz muita diferença para esse tipo de contexto é você falar de custo de aquisição de cliente e de perspectiva de longo prazo. A dor de quase todo e-commerce é o custo de aquisição, ele tem que gastar em compra de mídia muita grana para gerar o cliente e isso achata a margem dele. Ele paga caro para botar o cliente para dentro, ele não pode vender muito caro porque tem concorrência, então o lucro dele acaba ficando pequeno. se você consegue um mecanismo, um modelo para conseguir vender mais sem gastar o anúncio, ele consegue aumentar a margem, ele consegue ser mais lucrativo. Então, o conteúdo muitas vezes tem essa característica, se for encontrado no Google Orgânicos, as pessoas compartilharem esse conteúdo, esse conteúdo viraliza em redes sociais e por aí vai, eu diminuo significativamente o custo de aquisição, eu posso aumentar a margem. Outra coisa em relação a isso é a sustentabilidade disso no longo prazo. Eu estou lá comprando anúncio no Google, no Facebook, no Buscapé, parei de pagar, cortei o orçamento, no dia seguinte acabou suas vendas. O conteúdo não, se eu fiz um conteúdo e eu estou bem ranqueado, no outro dia eu não produzo um novo conteúdo, não tem problema, aquele anterior ainda está ranqueando bem, ainda está trazendo cliente, ainda está trazendo oportunidades de negócio, então eu consigo manter isso por mais tempo em linhas de argumentação eu ia para isso. Na prática, olhar para concorrente, trazer estudo de caso, sempre mexe muito com as pessoas sentir que elas estão para trás. Então olhar e falar, olha, está vendo o concorrente, está fazendo isso há um tempão, está mega bem sucedido, está indo bem e você não fez nada. Aí que o cara, ah, eu quero. Então, acho que essas duas, esses dois caminhos. e você tem alguma dica de ferramenta para ajudar nessa análise, para ajudar a construir algum tipo de relatório para mostrar isso para o cliente? Lá naquela página que eu coloquei de materiais, DRD, resultadosdigitais.com.br barra materiais, traço educativo, tem ferramentas de benchmarking, tem template de apresentação, tem um monte de coisa nessa linha, dados de mercado, tem um monte de material ali que pode ajudar a trazer embasamento. Beleza, André. Obrigado. Obrigado eu. Mais uma? André, na sua visão, no conhecimento de marketing, dos estudos futuros de mídias sociais, você tem algum indicativo do que vai ser daqui cinco anos? Porque às vezes a gente faz muito, a gente aplica muito numa única rede social ou em duas, três, e na verdade pode ser que já esteja acabando. Você conhece alguma coisa que vai vir para o futuro próximo? Uma dica? A gente vê muito o Google AdWords, landing page, Instagram, algumas medidas assim, mas para alavancagem de vendas, tem alguma coisa que está próximo, que está por vir? Você tem conhecimento? Eu acho que assim, falando dessa linha de automação e gerar vendas, o que a gente tem falado muito é de cada vez mais uso de dados, inteligência artificial para conseguir entender o conteúdo que mais agrada aquele cliente, para entender o cliente com maior propensão de compra, para trazer qual é o melhor argumento para aquele cliente. Então, vem muito nessa linha de reunir informação, pegar mais informação do cliente, pegar mais informação do mercado, processar e transformar em insights. Então, isso é o que já está acontecendo, tanto a gente está se preparando, como a maioria das ferramentas, se olhar fora do país, estão indo muito por essa linha. Falando de redes sociais, especificamente, eu acho muito difícil fazer qualquer previsão na linha de essa vai morrer, essa vai bombar, é um negócio extremamente dinâmico. Agora, a gente viu o que aconteceu com o Facebook, porque a tendência de alcance diminuir para caramba, virar algo muito mais pago do que free, concorrência aumentando, porque é lógica básica, se tem muita gente entrando, muita gente querendo falar, a atenção vai se diluir entre todas as pessoas, você vai precisar encontrar algum tipo de diferencial, o que não necessariamente é um problema. Eu acho ok, muitas vezes, pagar, isso vai limitar outras pessoas, outras empresas e formar barreira para mim, e se eu estiver entendendo quanto eu estou pagando e quanto eu estou ganhando e essa conta fecha, beleza, manda bala, segue em frente. Então, assim, eu acho que podem surgir outras que, num momento inicial, o alcance é mais alto e a coisa funciona, como é hoje, LinkedIn, por exemplo, está com um alcance super bacana, mesmo o Instagram tem um alcance melhor do que o Facebook hoje, mas a tendência é, vai lotar mais, eles vão querer monetizar mais, vai começar a migrar para o pago, não tem mágica, não tem como fugir muito disso. Beleza? Encerramos? Show? Se tiver mais alguém com uma pergunta. Valeu, gente, obrigado, super prazer estar com vocês, aproveitem o evento. Aplausos. 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 Aplausos.